Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre crise nas infinitas terras, só que eu não quero falar sobre HQ exclusivamente. Eu quero tentar explicar pra vocês o conceito por trás que gerou todo esse universo, esse multiverso de crise nas infinitas terras, que inclusive ganhou uma adaptação agora pra série de TV, que envolve todo esse universo do Arrow e alguns outros universos aqui que são referenciados nessa série. Então assista o vídeo até o final que você vai entender em detalhes como e porquê foi criado esse conceito de crise nas infinitas terras. Ah, então quer dizer que está no ar mais um médico novo. Nesse caso, vamos assistir. Então galera, a maioria dos personagens clássicos da DC que nós conhecemos, eles foram criados entre a década de 30 e a década de 40, como Superman por exemplo. E a DC começou a criar vários personagens e começou a criar várias histórias, narrativas, várias sagas com o passar dos anos. Só que chegou num ponto que algumas HQs foram canceladas, outras tiveram continuidades, outros super-heróis foram recriados com outros nomes, como Flash por exemplo. E aí muitos fãs tinham o sonho de ver esses personagens habitando o mesmo universo, que era algo impossível. Por quê? Porque imagine que o Superman criado na década de 30, ele não tinha como conviver com o Flash criado na década de 50 por exemplo. Porque eram eras diferentes, eram gerações diferentes, tecnologias diferentes, era uma visão de um mundo diferente que impedia o Superman clássico de participar desse universo que o Flash participava, por exemplo. E aí começou a surgir as ideias de como atender o interesse dos fãs para reunir esses personagens sem fazer uma história paralela ou uma história contada com uma única revista e criar um universo mesmo onde todos eles eram compartilhados. Algo parecido como o que a Marvel Studios está fazendo no MCU no cinema. E a DC foi uma verdadeira pioneira nesse conceito de multiverso. E tudo começou como uma brincadeira galera, uma brincadeira numa HQ do Flash da década de 50, onde o Barry Allen, aquele Flash clássico que nós conhecemos, na própria HQ, o Barry Allen, ele lia as HQs do primeiro Flash, que é o Jay Garrick, que é aquele Flash tiozão que tem na série, que tem uma calça azul e um capacete que parece um pinico. E esse conceito foi muito bem aceito pelos fãs. Naquela época, a única forma do fã entrar em contato com a editora era através de carta. Não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha e-mail. Então os fãs começaram a mandar muitas cartas para tentar entender essa história, porque a HQ do Jay Garrick havia sido cancelada. E o Barry Allen foi uma nova versão do Flash que surgiu depois. Então a DC achou muito legal canonizar isso e fazer realmente como se tivessem duas versões do Flash em terras diferentes. Ah, agora eu entendi! E o mesmo conceito aconteceu com outros personagens clássicos. No caso, o Batman também teve uma outra versão, a Mulher Maravilha, o próprio Superman. E começou a se criar várias histórias, vários arcos. E chegou num ponto que a situação já estava insustentável. Não tinha mais como continuar as histórias e não tinha mais como fazer esses personagens se cruzarem em nenhuma linha do tempo. E foi aí que surgiu a brilhante ideia de dar um reboot nisso tudo e começar tudo do zero. De uma forma que agradassem a todos os fãs de todas as gerações e ainda faturar uma grana com isso. Milhões! Então eles criaram a Crise nas Infinitas Terras, onde um super vilão vinha destruindo as linhas do tempo. Ele vinha destruindo as terras paralelas para dar um fim em todos os universos. E foi dessa forma, lá em 86, que a DC lançou esse arco Crise nas Infinitas Terras. Numa revista de 12 edições. E foi dessa forma que todos os universos foram zerados e a DC teve a possibilidade de recriar todos os personagens habitando o mesmo universo e fazendo com que eles pudessem interagir entre eles e criando todas as histórias clássicas que nós conhecemos de 86 pra cá, galera. E esse foi mais ou menos um resumo de como surgiu esse conceito de Crise nas Infinitas Terras e de como todo esse universo foi rebutado pela DC. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu joinha. Também não deixe de conferir a sua inscrição aqui no canal e ativar as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos em primeira mão. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho